A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Entra dia, sai dia Paciência é virtude demais Entra luz, sai luz de dia Nem pensava poder ser capaz Saudade me invadia Eu fingia não ser nada de mais um pouco Você já volta e eu te recebo com festas Totais, totais, totais Amanhã já tem novidade Da voz que me fala toda manhã Invadindo meu dia A saudade já já não é realidade Iluminei a noite Que meu bem vem chegando aí Cantando essa vida bonita Pro meu amor ouvir Iluminei a noite Vem chegando aí Cantando essa vida bonita Pro meu amor ouvir Ouvir, ouvir Ouvir, ouvir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amanhã já tem novidade Amanhã já tem novidade Na voz que me fala toda manhã Iluminei a noite Que meu bem vem chegando aí Cantando essa vida bonita Pro meu amor ouvir Ouvir, ouvir Vem chegando aí Ouvir, ouvir Cantando essa vida bonita Pro meu amor ouvir Ouvir, ouvir Ouvir Tchau, tchau. Tchau.